DJ Skytxt in the building Trapá Não sei bem o que conta, mano Tô rolando da viagem, não é isso? Peguei pinto que deu resto Não é isso? Hoje é quando eu comecei, sabe? Trapá Tá tirado de banheiro, mano Tchau, eu morrei o seu trabalho Impurano Não é isso? Trapá O que é que nós temos? Eu não sei Trapá Trapá Não sei o que vai de vez em mim, mano Não é isso? DJ Skytxt e da Roush Trapá 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 O fim na cruz é Gomesa, Adiliano, Pirmita Pirmita, Pirasoleu, Gomesa O Boros, o Tons de Dar Viva na Aerovian Gomesa, não se pede a luta, não se atrapa Yes, por dia eu me pinto Ruma Gomesa, que das fai que trepnam Gomesa, o fim na rabia Joga uma, baila e raro, mano Negra, comeza, tem vida, comeza, ta strung Tembo, sapato, para Comeza, DJ, Skype, essa queda, puta, pra Ninguém conhece, nada, nada, nada Comeza, muita queda rima, muita queda frica Comeza, corraza, escubertura Tu tá vimendo rima, e genera, sim Nigo genera, sigo, man Goza, quanto, ai, nitingo, man Gomesa, o pilan, nu tá, over, rai Comeza, ah, nino, tin, miede, dai Comeza, ah, dai, tu rende, tipo, dai, dai Comeza, tu rende, tipo, dai Comeza, vica, que das DJ, ko san Comeza, ah, mino, ta tenda, jalapra Ah, 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 ah Comeza, agora que tapai, saludo, comeza Saludo, pastor, infortuna, dronco, sol Comeza, mi isleta, trapá Saludo, pa, tu, mi, fami, enan Comeza, ah, me tello, man Comeza, once again, da live Yeah 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 Con la vida ta, esta muy loxua Tomo come a besua Pero mañana, fota come sua Asina, mi vida ta bai Siampar mi, a drive mi life DJ y Skype te, mi mese de y familiar Ah, va ayudame con nada de mi vida sua Jos, me sa, ispirame pa, mi queda, drive, ruman Ah, DJ y Skype te, mi ta, mi te queda, insinua Ah, opi, rabia, si, mi ta, comenzar Enan, ta, que, re, vida ta, pa, asifua Pero, mi te queda, drive, comenzar Tu, di, adentro, lor, mi ta, mi te queda, drive, ay, pa El, a char, ruman Un, a pin, un, a pin, boom en cha Mi te queda, drive, ay, potey, demista, gufla Pa, mi por, over, life Mi, dinko, nesco, tengo papia Ah Cam, cam, ruman Disciπα Divina Obrigado.